esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em dominio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox o asno e o leão de encontrando-se em um caminho o asno com o leão lhe disse subamos a um oteiro que quer que vejas os muitos animais que é o medo de mim riu-se o leão e foi com ele zorrou o asno e fez subir grande número de lebres coelhos zorras e outros semelhantes disse-lhe então que te parece vês este medo com que fogem de mim fogem de ti respondeu o leão os fracos que são os que cobram medo de ouvir bradar mas eu sem brados desfaça as mãos os mais valentes pelo que nenhum nem de ti tem temor moralidade certo é nos que querem mostrar-se valentes deitarem entre gente pacífica brados e bravatas para com elas espantarem homens fracos e muito quietos mas o verdadeiro valente afronta-se de gritar e de ouvir porque pelas obras e não pelas palavras se conhece cada um não está na boca a valentia no coração consiste e nos braços parece-se o homem com o asno ou com o leão o boi e o veado por fugir o veado de um caçador se acolheu à vila e entrando medroso em uma estrebaria achou o boi a quem perguntou se podia esconder-se ali disse o boi que era muito certo o morrer e que antes de ver a tornar-se ao mato e contudo o escondeu e o cobriu de palha veio o dono da estrebaria e olhando por ela viu as pontas do veado foi descobri-lo e achou o que era mas disse-lhe já que de tua vontade vieste à minha casa não te quero matar senão defender e fazer muitos mimos moralidade muitos de mofinos por fugirem da sertã caem nas brasas mas há alguns ditosos como este veado e ditoso é quem sendo perseguido acerta de se acolher a casa de fidalgo que o não seja só no nome porque o tal ainda que por outra parte deseja beber o sangue daquele que se vale de sua casa obrigado do seu pundonor o salva e favorece deixando ódios de parte por guardar pontos de honra gravado por Ana Simão o homem e o leão de Esopo andando o leão à caça meteu um estrepo no pé com que não podia abolir-se encontrou um homem e mostrou-lhe para que lhe o tirasse feceu-lhe assim o homem e o leão em paga partiu da caça com ele dali a muito tempo foi tomado este leão para certas festas e nelas lançavam homens para que os matasse entre eles lhe lançaram este que o curou que estava preso por algumas culpas porém o leão não só o não matou antes se pôs em sua guarda e o acompanhou toda a vida caçando para ele moralidade não é só fábula de cima mas história verdadeira que apina o políbio grego a conta e óleo gélio nas noites áticas e dele atrás batista fulgoso no quinto livro todos dizem que o homem era cativo e se chamava andrónico deste leão não fabuloso se não verdadeiro podemos aprender a ser agradecidos a quem nos faz bem pois vemos que um bruto tão feroz mostra tamanho agradecimento pela mesma ocasião dizem que teve outro leão são jerónimo que lhe servia de carga e companhia o lobo e a raposa o lobo se aparelhou e proveu sua cova muito bem de mantimento a raposa chegou e disse que obrigada de amor andava atrás dele por vê-lo e servi-lo não quero o teu serviço disse o lobo que a tua intenção não é se não roubar-me e comer-me o que eu tenho vendo-se a raposa alcançada buscou quem matasse o lobo e meteu-se de posse de sua cova e de quando estava nela mas sorvindo nos caçadores foi achada dos cães e feita em pedaços moralidade na morte desta raposa se declara o fim que merecem os que desejam e procuram a morte a seus parentes por herdar deles que os tais se chegam a alcançar o que pretendem por meios tão ilícitos as mais das vezes não o gozam e muitas vezes o perdem com a vida e honra porque o mal adquirido dizem os latinos que por entre as mãos se escorrega o leão e outros animais eleito o leão rei de todos os animais prometeu de união fazer mal e logo chamando-lhe os acordes os pôs por ordem e corria-os dando-lhe cheirar o seu bafo os que diziam que lhe cheirava mal os matava os que diziam que bem feria-os andando assim chegou à mona e perguntou-lhe como a todos se lhe fedia o bafo a mona o cheirou e dizendo que não fedia se foi porém o leão pelo a matar se fingiu doente e disse que seraria-se a começo e por esta manha tomou a ocasião de a matar moralidade por mais bógio que o homem seja não pode liberar-se do rei tirano porque ou fala ou não fala ou diga bem dele ou mal lá se há de buscar uma ocasião de o destruir e como pode e quer faz tudo a seu salvo o veado e o caçador bebendo o veado em uma ribeira viu seus cornos, ramos e as pernas delgadas pareceram-lhe as pernas mal e ficou pesaroso de as ter e por outra parte tão satisfeito da formosura dos cornos que se fez soberbo de contente ainda bem não saía da água quando dá sobre ele um caçador foi-lhe forçado de valer-se dos pés que pouco antes desprezara e eles o punham em salvo mas entrando por um arvoredo basto embarassaram-lhe os cornos com os ramos das árvores com que se embarassou e foi tomado pelo que dizia vendo-se preso e ferido grande parvo foi que o que me era bom desestimei fazendo-lhe muito caso do que me causou a morte moralidade a cegueira deste veado temos todos os que temos nossa bem-aventurança em haver coisas que depois de alcançadas ainda que no princípio nos alegrem são depois causa de nossa destruição portanto aprendamos a pedir a Deus que nos dê coisas com que o sirvamos e nos salvemos porque ele sabe o que cada um é bom e nós não sabemos nada a bicha e a lima buscando a bicha de comer na tenda de um ferreiro foi topar com uma lima e quis roê-la mas como os dentes não entravam pelo aço dava-lhe muitas voltas virando-a de todas as bandas enfadada a lima de andar aos tombos lhe disse que fazes párvua não sabes que sou de ferro e lima por muito que trabalhos desfarás os dentes ou com os meus de aço intemperados cortarei dentes e qualquer arma a quem chegar em pouco tempo moralidade dois valentes sempre fogem de brigar e um mais poderoso guarda-se pelejar com outro poderoso mais que entre iguais é a briga duvidosa com os menores cada um quer ser lima e ser bicha nos grandes ninguém ousa meter dentes porque também os tem para morder e dizem que de coçário a coçário não se perde mais que a manção a raposa e o leão de azo fingindo-se o leão enfermo visitavam-no os outros animais e de quando se entravam na cova nenhum deixava sair eles obedeciam como a rei mas o leão a um e um os comia todos por verdadeiro chegou a raposa à porta da cova e perguntou-lhe como estava respondeu o leão porque não entrava a vê-lo respondeu a raposa que não era necessário que devia estar a casa cheia de gente que ela via muitas pegadas que entravam e nenhuma dos que saíssem para fora moralidade também Horácio explicou esta fábula comparando-se a si mesmo com a raposa dizendo que não queria seguir os vícios dos romanos porque via como nenhum escapava do castigo serve-nos logo de aviso que pois vejamos por experiência os maus sem remédio em que dão os homens estragados que perseveram em seus erros fugamos nós como fazia esta raposa de seguir suas pegadas não nos acontece outro tanto o carneiro grande e os pequenos de Azop três carneiros moços e o marroco andavam pastando saiu o velho correndo e fugindo os outros estavam pasmados sem saber a causa e como não entendiam seu perigo riam-se do medo e fugida do marroco o qual bem-se de escarnacer lhes disse vós sois loucos e ignorantes não vedes que quando vem um carniceiro sempre mata os maiores eu por isso fujo mas quando ele vier e vos matar pesar-vos-á de ter descarnecido e esperado moralidade ordenar-lhe a causa a néxios e cobardes zombarem de senzudos esforçados e os menores dos maiores porque como os grandes arriscam mais nos perigos procuram com aviso guardar-se deles mas os néxios como não julgam isto por aviso se não por cobardia nem entendem as coisas como carneiros mamões zombam simplesmente dos homens abalizados O leão e o homem de Azopo o homem com o leão altercavam-se sobre qual era mais valente o homem para provar sua atenção o levou a um sepulcro onde estava de pedra um homem afogando um leão que tinha debaixo de si o leão se riu de baristo dizendo se não for o homem o que isto aqui pôs poderá ter algum crédito mas sendo o homem é suspeito portanto deixemos pinturas e provemos isto pelo braço e logo isto dito estendeu o homem no chão e o matou com muita facilidade Moralidade Mostra esta fábula que é causa perigosa querer com palavras aparentes contradizer a verdade maciça porque fazendo-se depois prova fica a mentira manifesta e quem a defendia o morto e injuriado que a injúria é no homem digna de se sentir e achar-se nele que nega maliciosamente a verdade uma corrente de água levava duas panelas uma era de cobre outra de barro e cada uma ia por sua banda disse a de cobre à outra cada uma de nós só não tem força para fazer assistência à água mas chega-te a mim e ambas podemos resistir-lhe não quero disse a de barro nem me veem bem porque se na água tu me deres uma topada ou te deres a ti de qualquer maneira tu ficarás sã e eu formilhei em pedaços moralidade quem faz bando com o homem mais poderoso corre grande risco porque enfim os poderosos são de cobra e os pobres de barro e sempre quebra a corda pelo mais fraco e se dois poderosos têm brigas e depois querem concertar-se fazem tão pouco caso da honra dos pobres que os ajudaram nelas que muitas vezes fazem concertos como fez Augusto com Lépido e Marco António que por se vingarem de seus inimigos cada um entregou seus amigos à morte o Espide e seu hóspede o bispo sonhento por nome Espide se recolheu em casa de um homem que o agasalhou e manteve-o alguns dias era o bicho prende e páre-o ali e um dos filhos mordeu um filho do homem de que morreu o Espide que viu o homem chorar diante dele matou todos os filhos e se saiu de casa e nunca mais tornou-a ela Moralidade Esta história traz por verdade Batista Fulgoso no quarto livro e como exemplo deste bicho repreende os que não são agradecidos aos benefícios que recebem pois um bichinho irracional e de natureza mal mostrou a quem lhe fez tão grande agradecimento O Cão e Seu Dono Um cão de um hortelão chegou ao poço e como em baixo viu sua figura começou a afessoá-la e tanto fez e boliu que caiu no poço Andava o cão meu afogado e o hortelão com dó dele desceu abaixo junto da água para o tirar e como lhe pegasse o cão lhe meteu os dentes no braço e o atravessou O hortelão o largou com dor e o cão dali a pouco afogou-se Moralidade Por este cão se entende o pecador que quando alguém com bons conselhos o quer tirar do poço dos pecados vira-se a mordê-lo com afronto de obras Mas o que ganha o tal é que seu ajudador o larga e se Deus não lhe acode afoga-se e acaba em seus vícios para ir começar a pagá-los no inferno A Raposa e a Doninha A Raposa andava faminta e por uma greta de parede enteou em um celeiro de trigo Como lá se achou dentro fartou-se à vontade e engrossou de maneira que não pôde sair por onde entrara Disse-lhe então a Doninha Se te agastes de te ver presa torna-te algaçar e poderás sair Disse-lhe a Raposa Tu tens razão e eu antes que era padecer de fome quis estar presa Moralidade Quanto homem mais tem o mais preso está e mais sujeito é O pobre pode entrar e sair sem pejo e se não come tanto tem maior liberdade a qual por nenhuma fartura deve trocar o homem sábio Para ler esta história acesse www.poeteiro.com 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 www.poeteiro.com